O objetivo com este vídeo é explorarmos os aspectos determinísticos do modelo ZRX. Em particular, eu quero discutir com vocês como encontrar a ordem do modelo, o atraso puro de tempo e seu ganho CC, ou seja, seu ganho em estado estacionário. Muito bem, vocês lembram, a partir desses vídeos, especialmente neste e neste, é definido o modelo RX, ele é definido com base em dois polinômios, polinômio A e polinômio B. A definição do modelo RX, digamos, a definição oficial é assim, polinômio A vezes a saída Y de K, polinômio B vezes a entrada U de K, mais um processo aleatório branco, ok? Que indico aqui por NID e K. Neste vídeo nós vamos trabalhar apenas com a parte determinística do modelo, de forma que nós vamos ignorar essa parte estocástica. E que na prática significa que se nós não ignorarmos, ou seja, se houver ruído nos dados e pensarmos em termos médios, essa parcela desaparece. Mas de qualquer maneira, essa é uma discussão um pouco mais elaborada, que ela é feita mais para frente no curso, no capítulo 5, 6, 7 do livro é tratado disso, mas o objetivo é que focarmos especificamente nessa parte do modelo RX, que é a parte que a gente chama de determinística. Muito bem. Agora, para prosseguirmos, eu vou generalizar um pouco esse polinômio B. Eu vou imaginar um polinômio B de Q, que o primeiro coeficiente é B1, mas aqui Q em vez de menos 1, eu vou colocar menos um número tal D, que pode ser 1 ou pode não ser 1. Mais B2, aí continua a mesma sequência. Menos tal D, menos 1, mais etc, 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 até BNU, Q menos NU. Então, temos o polinômio A com grau NY, o polinômio BQ com grau NU, mas começando de tal D, que pode ser 1 ou pode não ser 1. Agora, queremos pensar em termos de função de transferência, porque para falarmos de ordem, a gente sempre associa com o número de polos, atraso puro de tempo e ganho, a gente acaba associando isso a funções de transferência com um pouco mais de facilidade. Aqui, sem maiores delongas, eu vou pular para o domínio Z, mas eu poderia me manter no domínio Q e as conclusões seriam exatamente as mesmas. Então, eu poderia, posso pensar em termos de uma função de transferência, Y de Z, U de Z, isso se eu tomar a transformada Z daqui, considerar condições iniciais nulas, pronto, vou cair nesse resultado aqui. Então, aqui temos o polinômio B agora em Z e aqui o polinômio A agora em Z. Muito bem, e eu quero detalhar, quero substituir isso aqui para a gente enxergar certas coisas. Então, uma das coisas que eu vou fazer, eu vou pegar o polinômio, vou fazer aos poucos. Primeira coisa que eu vou fazer é o polinômio B, eu vou colocar essa parcela em evidência, Z tal D, então eu coloquei em evidência, então eu fico aqui, B1 mais B2Z a menos 1, E aqui embaixo, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar esse polinômio A de Z e multiplicar por Z elevado a NY. Então, vou multiplicar aqui por Z e NY, aqui por Z e NY, para não alterar as coisas. Só que aqui embaixo eu já vou fazer a substituição, então Z e NY que multiplica 1, fica assim, Z e NY, menos A1, esse A parece um 9, A1, Q, aliás estou em Z, então Z, NY menos 1 e assim sucessivamente até o último ANY e aqui já fiz esse produto. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado essa sequência, porque agora sim temos o seguinte resultado. Ainda vou fazer mais um pequeno detalhe. Z menos tal D, e agora eu vou multiplicar esse aqui dentro também, então vai ficar assim, Z e NY, B1 mais B2. Z e NY vezes Z menos 1, então Z e NY menos 1, e aí vocês viram como vai ficar, então B e N e U, aí fica assim, Z e NY menos N e U, por exemplo. E aqui embaixo, Z e NY menos A1, Z e NY menos 1, menos etc, etc, menos ANY. Ok, agora sim. Então, temos uma função de transferência, que é a razão de dois polinômios. Qual é a ordem dessa função de transferência? Todo mundo sabe que é o grau mais elevado do polinômio do denominador, no caso NY. Observe que essa informação eu já tinha, era daqui. Então, daqui mesmo eu já posso dizer que a ordem desse sistema é NY. Se eu for para o domínio de transformadas, eu posso falar de NY polos, que é o que nós estamos enxergando aqui. Muito bem, o outro ponto é o ponto do atraso puro de tempo. Agora, observe, pelo fato de ter escrito dessa maneira, essa parte da função de transferência é uma razão própria. Ou seja, ela tem um polinômio de ordem NY dividido por um polinômio de ordem NY. Ou seja, essa parte na caixinha não tem atraso puro de tempo nenhum. Então, todo atraso puro de tempo foi empurrado para fora. E o atraso puro de tempo, então, é tal D. Então, o tal D, ele é o menor atraso no polinômio B. A ordem do sistema é o maior atraso no polinômio A. E o atraso puro de tempo é o menor atraso no polinômio B. Então, vamos fazer isso na forma de um exemplo. Vocês vão ver que é menos confuso do que pode parecer à primeira vista nessa transparência. Então, vamos pegar esse caso em particular. E vamos para o domínio Z, apenas para manter a consistência com o que nós acabamos de fazer. Então, Y de Z, aqui temos 1 menos A1, Z menos 1, menos A2, Z menos 2, B1. Aqui, vamos colocar já de uma vez, começar a colocar em evidência aqui. Z ao cubo, Z a menos 3, aliás, B1 mais B2, Z a menos 1, U de Z, Y de Z sobre U de Z é igual. Agora, vamos lá. É Z a menos 3. Agora, vou multiplicar o numerador e o denominador por Z ao quadrado. Então, fica assim, B1, Z ao quadrado, mais B2, Z ao quadrado, vezes A menos 1, Z. E aqui embaixo, vai ficar assim, Z ao quadrado, menos A1, Z, menos A2. Está aí a função de transferência. Ordem 2, atraso de puro tempo 3. Vejamos isso na forma de uma equação de diferenças. E isso nós veremos na próxima transparência também. Muito bem. Então, o resultado nosso está aqui. A equação de diferenças correspondente está aqui. E daqui nós podemos reconhecer aqui a ordem e aqui o atraso puro de tempo. Então, observe. A ordem é o maior atraso na variável de saída e o atraso puro de tempo é o menor atraso na variável de entrada. Muito bem. Então, faltou discutir o ganho. O ganho CC, você se lembra ali da teoria de sistemas em tempo discreto, que em uma função de transferência em Z, o ganho CC é obtido fazendo o limite de Z tendendo para 1. Então, nesse caso aqui, é simplesmente 1 que multiplica B1 mais B2 sobre 1 menos A1 menos A2. Esse é o ganho CC da função de transferência. Agora, nós podemos obter isso diretamente da equação de diferenças sem precisar tomar transformadas Z, apesar de que são contas simples, né? Mas como é que a gente faz isso? E isso vai ser importante quando trabalharmos com modelos não lineares, porque nesse caso a gente não faz a transformada Z, tá? A gente fica sempre trabalhando na forma de equações de diferença. A ideia motivadora aqui é o seguinte. Se tivermos um sinal e considerarmos o estado estacionário, e a ideia do CC é isso, observe que em estado estacionário a gente imagina que todos os valores são os mesmos. Então, dizemos, por exemplo, nesse caso, que o Y de K menos I vai ser o mesmo valor para todo I. E da mesma forma, para o caso da entrada U, podemos dizer sim, que se tomarmos uma entrada constante, então, isso aqui será a constante para todo J. Então, fazendo essas substituições nessa equação, observe que fica assim, Y barra igual a 1Y barra mais A2Y barra mais B1U barra mais B2U barra. Isso aqui é o que nós chamamos de análise em estado estacionário do modelo de equações de diferença. Agora, podemos colocar em evidência o Y barra, que fica 1 menos A1 menos A2, do A de K B1 mais B2U barra. Ainda podemos escrever dessa maneira, B1 mais B2, sobre 1 menos A1 menos A2U barra. Muito bem. Olhe para essa equação e vemos que ela é dessa forma. Vamos imaginar representar essa equação no plano U barra Y barra. Isso aqui é uma reta que passa na origem e essa inclinação é esse número B1 mais B2U barra. É igual a 1 menos A1 menos A2, que sabemos ser o ganho. Ou seja, pelo fato de ser um modelo linear invariante no tempo, o ganho é constante. A gente observa que não depende de K, não depende de nada, só dos coeficientes que são constantes. Então, temos no plano UY uma reta com inclinação constante, evidentemente, que passa na origem. Então, a interpretação do ganho aqui é a inclinação dessa reta, é a sensibilidade do modelo. Deixe-me encerrar aqui com uma pequena simulação, utilizando os valores que a gente já utilizou em outros exemplos, valores de A1, A2, B1 e B2. Aqui temos uma equação de diferença em que o polinômio A será exatamente o mesmo nos dois casos. O polinômio B aqui não. Observe que aqui o atraso menor é 1 e o atraso menor aqui é 3. Então, esse modelo aqui tem atraso puro de tempo de 1 e esse modelo aqui tem atraso puro de tempo 3. Ambos os modelos são modelos de segunda ordem e como os coeficientes são os mesmos, eles têm os mesmos dois polos. Então, fazendo uma simulação de resposta ao degrau, eu imagino aqui, eu defino uma entrada que é o seguinte, observa aqui, acompanha aqui comigo, 10 zeros, então até 10, 0, 0, 0, 0 e a partir disso eu emendo 40 uns, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 40 com 10, 50. Então, a entrada é um degrau unitário atrasado de 10 e aqui o que vocês têm é a simulação desses dois modelos a esta entrada. Então, vamos observar aqui a questão do atraso puro de tempo. Então, a entrada fez a sua transição aqui. O modelo em azul é esse de um atraso puro de tempo, o primeiro valor diferente de zero se dá no instante 11. Ao passo que, para o modelo com atraso puro de 3, o primeiro valor diferente de zero se dá no instante 13. A menos disso, o formato é exatamente o mesmo, porque o polinômio A é o mesmo nos dois casos. E vemos que, de fato, esse sistema tem um par de polos complexos conjugados que confere a ele esse movimento subamortecido, etc, etc. E, por fim, se tomarmos a expressão de ganho encontrada na transparência anterior e substituirmos esses valores aqui, encontramos como ganho CC 7,5, que é precisamente o valor ao qual o sistema converte, uma vez que a entrada foi um degrau de amplitude 1. de debate 1. 2. 5,5, que é terra queци nem a CAN 30,5. Obrigado.